Fala pessoal, beleza? Desde o lançamento do New World, muitas pessoas me mandaram e-mail, mandaram mensagem no Instagram, em tudo que é lugar, pedindo pra eu testar o Ryzen 5 5600G no New World, cara. Novo jogo aí que tá prometendo. Dizem que vai ser o melhor MMORPG da história. Vamos ver aí, né? Eu já instalei o jogo, já tá abertinho, a gente vai ver certinho. Olha o estilo desse cara, meu irmão. Rapaz, você tá igual o Ragnar, né? Pessoal, essa aqui é a máquina do teste de hoje, tá? É um PC bem top que eu consegui montar com o Ryzen 5 5600G pra você que quer adquirir o PC desse mesmo jeitinho aqui, pra jogar o New World ali pesado. Os links vão tá tudo no primeiro comentário fixado e na descrição. Na verdade, eu vou deixar na descrição. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar todas as peças. Mas pra resumir a vocês, aí nós temos o Ryzen 5 5600G, beleza? Nós temos a placa-mãe AB 550M morta da MSI. Nós temos duas memórias ANS da XPG, que são de 3600MHz, porém, no teste eu vou botar 2666, porque é o mínimo que a galera compra. Então, se você comprar uma frequência mais alta que isso, os testes que eu vou mostrar a você, você vai ter um desempenho melhor. Mas, como é o mínimo que a galera compra 2666, eu resolvi botar as memórias nessa situação. Os coolers são da Biskis, tá? A galera gostou. O Jefferson, o cara, coolers é sensacional, velho. Ele vem com esse controlezinho remoto, ó galera, que você vai mudando as cores, tá ligado? Você muda as cores, a cor que você quiser, ele também tem a questão dos efeitos aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho pra vocês, que eu ainda não peguei a visão 100% desse bicho não. Mas tem um lugar aqui que você bota, ó, que você desliga, caso você queira desligar, ó. Aqui tem como você até diminuir a velocidade que os fãs giram, né? Porque realmente faz um pouco de zoadinha quando você coloca os fãs na velocidade máxima. Ele tem uns efeitos aqui que eu não... deixa eu ver, é aqui, ó. Ele fica fazendo essas coisas RGB. Sem falar que ele vem com a controladora, essa controladora você pode ligar ela direto na placa-mãe e vai através do soft da placa-mãe, no caso da MSI tem um soft dela, que é o Mystic Lair. Você consegue sincronizar o LED aí dos coolers junto com da memória. Eu não coloquei aqui porque eu perdi o cabo. Faz muito tempo que comprei os fãs e acabei perdendo o cabo. Só que louco esse efeito, tá? Fonte zona de 500 watts aí da Redragon. E nós temos aqui um HD de 2TB junto com esse SD que não tá aí porque tá na parte dos cabos. E vai lembrar você que esse HD de 2TB, cara, tá na promoção na Amazon, R$ 350,00. Só que tá no Google Telegram, pegou essa promoção. Não sei se ainda vai estar disponível quando esse vídeo sair no ar, mas de qualquer maneira eu vou deixar aí na descrição pra vocês tentar ver se ainda tá na promoção esse HD de 2TB por 350 com frete grátis, tá? Então essa aí é a nossa máquina, o gabinetezão é o da Kula, é massa, né? Onde vai estar tudo na descrição aí, tá, galera? Bom, pessoal, eu tô com o jogo aqui aberto, né? Tudo certinho. Eu vou mostrar pra vocês a... Deixa eu dar um zoom aqui pra ver se fica melhor. Galera, peço perdão a vocês, a gente ainda não tem realmente uma placa de captura. Investimos uma baita grana pra comprar essa câmera. Em breve a gente vai melhorando o canal aos poucos. E é isso aí, tá? Eu vou aqui em ESC pra mostrar primeiro a vocês as configurações gráficas, tá? Vou aqui em visuais e o jogo tá tudo no baixo, beleza? Tá tudo no baixo, só que eu deixei o jogo em Full HD. Tá, beleza? Beleza, ó. Vocês podem ver, tá tudo no baixo. Botei tudo no baixo. Mas o jogo tá em Full HD. Uma coisa interessante, galera. O jogo não fechou nem nada, tá? A galera vai perguntar isso aí. Apertei 1, ativou o MSF Terbana aí pra vocês. FPS agora tá em 19, 18. Cara, pra ser sincero a vocês, jogando em Full HD, o FPS vai ficar oscilando nisso aí mesmo. 19, 25 FPS nessa faixa, tá? Vamos ali matar uns bichos, que daqui a pouco a gente vai descer a resolução pra HD. Vocês vão ver que vai ficar mais jogável ainda. Cara, eu vou confessar um negócio pra vocês, viu, galera? Em HD eu jogaria tranquilo, cara. Em Full HD realmente dá um lagzinho meio chato. Ah, eu vou matar você, papai. Galera, em breve a gente vai ter a placa de captura, beleza, galera? Peço perdão a vocês aí, cara. Realmente fico triste aí não conseguir trazer uma qualidade boa pro agora, mas é isso aí, cara. A gente tá investindo aos poucos, comprou uma câmera. Ó, galera, FPS em 23, né? Ó, peguei um bicho aqui, vô. Flecha de cascaira. Ó. Peguei uns bichos aqui, pai. E aí, pai? Aqui, aperta aqui. Ó lá, o pau vai comer agora. Eita, porra! Minha! Ah, foi, pai. E aí, faz o que aqui? Quebra isso aqui? Isso aqui quebra? Quebra, não. Beleza. É isso, 20 FPS. Vou ativar aqui as médias pra gente dar uma olhadinha. Pera aí, como é que ativa as médias aqui mesmo? Que eu botei o atalho e esqueci. É 7? 7, pronto. Aqui eu ativei as médias. Vocês viram ali que abriu novas opções. Máximas, médias e mínimas. E 1% low ali pra gente poder ver como é que o jogo se comporta melhor, né? E aí, pai? Não é, você tá dando mole? Eita, o bicho é forte, viu? Então tome. Beleza. Matou uns bichos aqui. Madeira. Cascalho. Eu não sei nem pra que serve esse cascalho. Sobe, né? Ah, que interessante, rapaz. Tá. Você vai matar não, né, bicho? Feio. Vou reduzir aqui a resolução. Cadê? Visuais. Vamos baixar pra HD pra ver se HD acho que fica melhor, né? Pronto. HD, sim. Pronto. Ó, FPS, galera. 50, pai. Ficou bem mais liso. Pô, meu Deus do céu. Eu já joguei as... Jogos, mano, em condições mil vezes pior do que essa, mano. Quase 60 FPS, pô. Ah. Tá de brinqueixo. Como é que passa aqui? Pô, tem que dar a volta, é? Olha. Achei... O que é isso aqui? E aí, pai? Ô, cabeludo, volta aqui. Deixa eu zerar aqui, galera. A média, porque tava... É 8 que 0? É. Pronto. Vamos lá. A média agora tá em 49. Vocês vão vendo ali, beleza? Vamos lá. E aí? Puf. Toma. Caceta de agulha. E aí, parceiro? Beleza? Tô de boa aqui. Você não... Toma. Como é que defende, velho? Vamos lá. Tem mais bichos ali, ó. Tô enfrentando os bichos aqui. Eita, porra. Level 3, ó. Comprar aprimoramento. Cá. Vamos botar aqui mais na... Fogo, constituição, inteligência, né? É bom. O cara tem que ser inteligente e tem que ser forte. Se o cara conseguir os dois, ele vira o Dragon Ball, o Goku. Toma. O Naruto afogado. Já foi, Naruto afogado. Já foi. O jogo lançou, acho que foi dois dias atrás, tá, galera? O jogo tá hypado, meu irmão. Toma, 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 toma. Eita, ó. Ah, rapaz. Pera aí, pô. Beleza. Aqui, ó. Aperta o quê, ó? Ó o golpe. Cê tá doido, mano. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Então é isso aí pessoal Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou já sabe o que fazer né Deixar o like, inscrever no canal e ativar o cirilo Beleza? Então valeu, fui!